Será que é possível abrir um cadeado usando diferentes truques? Eu digo que pode ser possível sim, até parece truque de mágica, mas não é. Existem muitos tipos de cadeados, alguns de alto padrão, que são impossíveis de serem abertos usando algum tipo de truque, mas existem também outros mais simples, que com o jeito certo e ferramentas improvisadas, você pode se salvar em algum apuro, por exemplo, quando perdemos a chave. Nesse vídeo de hoje você vai ver duas técnicas incríveis de como abrir um cadeado. Música 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 Música